Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel, mas conhecido por vocês aqui do YouTube como o JZ, né? Galera, hoje eu tô aqui no começo desse vídeo, não é pra pedir like de vocês, não é pra compartilhar, nem pra vocês se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, não, não. A minha proposta, vamos fazer o seguinte, é o nosso trato, hein? Assim como vocês fizeram esse canal acontecer, é chegar a 100 mil inscritos, vamos lá na minha página, no Facebook, que eu vou estar fazendo live todos os dias lá, e vamos chegar a mil seguidores. Vamos lá, eu conto com a contribuição de cada um, é o primeiro e o segundo link da descrição. Por que o primeiro e o segundo link? O canal do Rian tá quase chegando a 70 mil inscritos. Vamos lá no canal dele, coloca vim pelo JZ e vamos fazer essa coisa acontecer, demorou? Vamos lá, vamos chegar a 70 mil inscritos, fica com o vídeo. Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e o WhatsApp na descrição. Ponto ao games, compre agora mesmo o seu gift card ou os seus jogos para todos os tipos de console, link na descrição. Caiaca, mano, na moral, parei aqui na farmácia, vou pegar um candangos para levar para a escola, mano, e um goritos. Nossa, olha esses chatos, mano, nossa. Vou pegar desses três sabores, mané. Hoje eu vou voltar a estudar, graças a Deus, vou evoluir, eu sou o boi e o menor, agora vou constituir, vou construir minha formação, ser advogado, ser juiz, meu irmão. É, o boi sai da lagoa do crime e vai para o estudo, tio. Vou fazer o meu supletivo, né, mano, eu que abandonei os estudos aí, agora vou voltar a estudar, parceira. Já vou pegar uns cheetos, uns rafels, uns goritos, uns candangos, pronto. Anota da conta aí, você já aqui! Pode deixar, meu querido, eu vou anotando as contas aqui, porque estou fazendo pãozinho quente direto no forno, direto de Portugal. Tá, manda o braço para a Maria. Pode deixar, mandando o braço para a Maria. Vou fazer uma pergunta, bode da leite ou da café? O bode, se você tentar com a leite dele, vai cagar café, né, filho? Mas é a cabra da leite. Ah, entendi, porque eu vou levar para Portugal, para a Maria, vem. Muito obrigado. É nóis, mano. Esse é o seu irmão aí, daqui, sei lá, para cuidar. Meu Deus do céu, não cheguei doido. Não, não é bom para a favela? Vamos lá para a escola, vamos estudar. Hoje a gente vai estudar para ser alguém na vida. Moleque de comunidade se formou na puta, e quem diria? É, parceira, hoje o bagulho vai ser louco. O Maria, você está... Nossa, mas... Ai, caramba, o senhor vai estudar, mano. Já que você me recebeu, é a tua primeira vida, eu pedi que eu perguntei, porque eu vou te trapar a foda. Eu vou de ronetão, mas estou... Ai, porcas, eu não... Muito porcas. Nossa, primeiro dia de aula. Eu nunca fiquei tão empolgado assim, só no dia que eu perguntei meu bebê. Aí, eu senti, vai me empolgado aí. Isabelinha, nossa, eu amo a Isabelinha. A minha abelinha é minha vida, Isabelinha, meu amor. Isabelinha, eu te amo, pô, então... Você é meu carinho. É, Isabelinha. Te amo, minha linda. Vamos embora aqui, vamos subir, eu morro. Vamos te ronecer, papai. Ó, escuta, palolô, palolô, palolô. Acelerou meu coração. Vamos chegar na escola. Nossa, vamos na escola, primeiro de diálogo. Você é louco, suplente bom, bravo, velho. Nossa, acelera essa anave, velho. Ai, mais, mais, acelera. Ó, você é louco. A mesma sintonia da batida perfeita na regra inteira. Palalô, palalô, acelera, meu velho. Nossa, só no quarto, cortou em coluna, cortou em coluna. Você é louco. Acelerando muito. Acelera, acelera, acelera. Nossa, você é louco, meu Deus. Acelerando bastante. E agora, acho que veio o caminho. Meu Deus do céu. Olha meu cabelo, acho que ele é bem feio. Olha ali. É bem feio o caminho. Eita, filha. Vamos aí, João. Vai ter trofeira, ó. Ah, já fiz isso aqui. Ah, isso aqui tá por ali da cidade. Se eles tirarem o tempo. Se a polícia já vir, meu Deus do céu, tá por mim. Tá por assim, gente. Tá por aí. Eita, nois. Ai, caramba. Nossa, mano. Cai de cara na grama, velho. Pelo amor de Deus, hein. Nossa, será que quebrou a moto? Nossa, quebrou a moto. Legal. Muito bom. Agora vou ter que empurrar a moto aqui na escola, velho. Meu Deus do céu, não consigo. Eita, nois. Vamos embora empurrar a moto. Nossa, a motura tá muito longe, velho. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda aí. Meu Deus do céu. Vamos deixar a minha moto aqui, velho. Vá dessa árvore, ninguém vai mexer. Vou deixar o meu filho dessa casa do Grão Fino aqui. Deve ter aqueles guardinhas, sabe? Que passa de moto, faz... Que apeta. Então, cai, jaca. Deve ter aqui. Ele vai pegar e vai... Cuidado, meu. Não dá nada, meu. Qualquer coisa eu ligo pro Sparse. Vem gostar. Não dá nada. Quebrou a moto. Bati no poche feio ali, hein. Pelo amor de Deus, eu acho que eu nem vou tentar arrumar que eu tô atrasado já. Nossa, já... Olha, já sou moleque de comunidade. Aí eu tenho medo de ter preocupação. Agora eu vou chegar todo suado e fedendo na escola. Corre, pera. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Ai. Um, dois, três, quatro, vai. Vou chegar suado na escola. Quatro, três, dois, um. Vai comer a comida de todo mundo. Nossa, não pode falar besteira, né? Não, não. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando como? Tô chegando na coescola. Vai estudar na comunidade. Vou saber fazer chubir. A escola de inglês na maldade. Corre, bebê. Corre, bebê. Nossa, eu tô queixado, velho. Meu amor, ó. Não, 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 não. Esqueci o celular também pra ajudar. Pelo amor de Deus. Eu ia pedir um Uber, né, velho? Quer ver? Cadê? Chega da escola, meu Deus do céu. Ué. Nossa, não tô aguentando mais com ele. Meu Deus. Tá longe demais! Vou ter que pedir carona, velho. Não é possível. Vai. Sai da frente. Oxe, calma, filho. Mano, eu não queria fazer isso. Mas é só pegar emprestado. Ah, não. Deixa quieto. Eu ia pegar esse carro aqui. Mas deixa quieto. Vai fazer contato direto, mas não somar aquele bode do que, meu deus. Tô perto. Ai, duro que vai escurecer, porque a aula começa a noite na escola. Ai, meu Deus. Ai, supletivão, mas... Ui. Ai. Nossa, meu Deus do céu. Minha, eu tô correndo. Corre, 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 velho. A escola ali. Ai, graças a Deus. Tô chegando. Opa, meu Deus do céu. We are the champions of the world. We are the champions of the world. Tô chegando. We are the champions of the world. Obrigado, meu Deus. Foi difícil, mas cheguei na escola. Dia abençoado, pai. Nossa, que dia bom. Que dia mais lindo. Tão cheio de graça. Vou correndo pra escola, suando. O que é uma desgraça, mano. Ai, meu Deus do céu. Tô tão desciado. Fedeu de CC. Meu Deus, eu peixi muito. Eu peixi muito, meio da pena aqui. Meu Deus do céu. Olha que cheiro de aqui a fazenda. Hum. Me repuxando da gente, mãe, aqui agora. Que situação difícil, meu filho. Tô chegando aqui seis minutos pra chegar na escola. Quebrei minha roleteira, bateu no posto. Também fui desenhar o carro, velho. Sei lá, o que deu um fô duro. Acho que quebrou alguma coisa. Entrando na escola, que medo. Escureceu tudo. Ai, ai. Ai, meida. Nossa, tem um degrau ali no vinho. Nossa, cai em noca, mãe. Tô bolhado. Tem a sala aqui em cima pra ter ligado. Não, não. Cheguei na escola. Ih, olha o tampinho. Fala mesmo, tijão. Ô, tampinha. Tu que é o cara da Hornet? Fala aí, mãe. Fala aí, ô. Tu que é o cara da Hornet, cara? Não acho que eu sou o cara da Hornet. Qual o problema? Ah, então não vai se achando muito, não. Fala, mano, gotinha. Não vai se achando muito, não. Porque aqui... Você não tá se achando que você fica com certeza com a cara que essa gotinha tatuada na cara aí. Fica na sua, gotinha. Aqui é meu território. Você tá fazendo gambá morto e eu não tô falando nada. Ah, entendi. Então você quer dizer que você manda. Só por causa das novinhas aí que vai ficar pagando pau pra minha hornet. Ô, mano, tu não paga de gatão, não, rapaz. Não vou pagar, não. Tio, vou ficar na minha e você fica na sua. Demorou? Vim aqui pra... Fica na sua, rapaz. Você quer levar uma surra aqui agora? Acabou de chegar, quer levar uma surra? Não, mano. Que isso, mano. Pera aí, mano. Porra não. Ai, não porra não, mano. Nossa, calma, calma. Porra não. Só porque você é do tijolinho. O tijolinho já era, filho. Já morreu, já. Porra do tijolinho. Eu sou sobrevivente, rapaz. Eu sei que você também sou, rapaz. Mas enfim... Sobrevivente? Vim pra estudar, vim pra estudar, cara. Não vim aqui pra confusir. Estudar? Então eu tô entrando nessa sala, pô. Tá com medo de que... Ah, que pistola é essa? Sua pistola que a sua mamãe deu? É de brinquedo, é? Mano, eu tenho um presente aqui. Vamos trolar o professor? Tem um bichinho. Isso eu quero, mano. Isso eu quero. Vai, vai, vai. Taca, taca, taca. Vai lá, chama o professor lá. É uma arminha de airsoft aquela. Ô, professor. Oi, pode dizer, meu querido. Então, quanto que é 2 mais 2? 4. Não, não. Eu fiquei sabendo que era 8. Então, agora eu vou fazer uma pergunta de química. Se você misturar fotossíntese da planta com uma terra, o que vai acontecer? Vai, vai, vai. Vai virar cocô molhado. Ai! Que que é isso aí? Quem tá com uma bichica aqui me estourando a cabeça? Não fui eu não, professor. Eu tava conversando com você. Foi um tampinho ali, ó. Olha os caras lá do fundo lá. Olha lá, os caras do fundão lá. Ei, meu irmão. Vai falar que é nóis, mano. Chegou hoje aí. Tá com a companhia, profissional. Tá tomando nosso todinho. Qual que é isso? Tá tomando todinho sem agitar, rapaz. Eu tô tomando meu todinho mesmo. Qual o problema, meu irmão? Eu sou assim moreninha. Tomou sem agitar. Agora ele desmaia no meio da sala. Não sabe porquê. Vamos parar aí, a confusão. Silêncio! Ah, tá com o nome do professor Chirafales? Meu Deus do céu, professor Chato. É o seguinte. Vocês podem sair por ter uma aula. Você aí, tampinho. Poxa, você tá folgando demais, hein, mano? Na moral, mano. Fica quieto no seu canto. Fica quieto no seu canto. Fica quieto no seu canto. Tá chegando perto da minha mesa, por quê? Tá chegando perto da minha mesa, por quê? Ah, você tá mostrando sua bichiguinha pra mim? Não tem medo de água, não. Não vou só mostrar, vou tacar na sua cara, vacilhão. Ah, então é assim. Ah, você comprou? Vem cá, vem cá, eu vou pegar esse menino, vou pegar essa tampinha. Cadê, cadê o tampinha, cadê o tampinha? Cadê? Acha eu, pão-tão! Tampinha. Achei você, tampinha! Ah, mano, não, não, por favor, mano. Olha, olha, errou. Tu é bom de mira, hein, tampinha? Toma, tampinha. Toma, tampinha. E aí, tampinha, já desmaiou, cara? Ai, mano, o chute você é forte, não, para. Vamos resolver como gente grande isso aí, velho. Toma, bora, bichigada. Vou resolver. Ah, então é assim, tampinha. Toma, mãe. Toma, mãe, bichigada, tá aí. Toma, então, tampinha. Eu vou quebrar suas pernas. Ai, para de bater. Para, ai. Ai, pai, não sei. Ah, bichigada. Ah, eu vou quebrar sua pernas. Ah, fita. Ah. Ah. Tchau.